Em nação dos craques pra todos vocês E o mano mais velho, gago a ser Adão, não te avisei Essa febre, todo mundo sabe Olha a tua lidar, tua lidar Tua lidar, 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 tua lidar, tua lidar Apareço quando ninguém espera, no seu móvel não fico em espera O turista cana caô, pensa um turbulento e toque de espera Jacob é na linha de frente, sou do show, só a caminho é pra frente A intenção era estar em gente, palavras é um dicionário Não consegues completar e porque você mesmo é um otário Muito show no meu calendário, o que está cantando é um lendário A quebra dessa esquema, somos um grupo com muito lema Jacob no microfone, faz uma luta, ninguém acorde Esses cultos, ninguém me soube Nice Fidanete Olha a Tualidad, Tualidad Tualidad Tumbo Loco Olha a Tualidad, Tualidad Tualidad Tumbo Loco Prevocou, pingolache, Tualidad Tumbo Loco Abusou, adorache, Tualidad Tumbo Loco Prevocou, pingolache, bolita Tumbo Loco Não me falam Mali, eu tô fora louco Nenenenes, esse grupo com todos meus, bebi de um café com muito luxo E é o caminho com Deus, tu já não caminhas, tu és o bruxo Eu não sou culpado, se te lavaste e agora tenho que te estender Dessa forma que tu ganhaste, venho mais é que te venderem Vocês se lavaram na lama, por isso ainda continuam sujos Se for por dinheiro e fama, prefiro a fada da Iola Araujo Bruno Docs vem de Viana, saia da Frank e seu feiticeiro Vocês fazem na brincadeira, enquanto nós somos assuntos sérios Sua fama é que te engana, acredito que toma e voa Tu quer força, essa é a isangolana Nós tamo a subir de elevador e você tá sempre a subir de vassoura Se já não cantarem por amor, then let's go e vão se embora Bruxo, feiticeiro, aqui não, aqui não, aqui não Olha tu ali dam, olhe dam, qualita tu louco Olha tu ali dam, olhe dam, qualita tu louco Prevoco, pingola, che, qualita tu louco Acuso, atona, che, qualita tu louco Prevoco, pingola, che, qualita tu louco Não me falo mal, eu tô mora louco E só pra aqueles putos que andam nos cafoiarem Nação dos craques, tá-se a vossa handbook Tamo sempre a luz da raza Aí os mercenários, meus mano Kaguacé Aí o Tidora, homens do duplo Grande ritmo, os mils Detox Produções Tô contigo, meu irmão, os nubos largos Nae Citanete Yeah! 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 Amém